Acordei de manhã, o relógio não tocou, o cachorro não latiu, o gala ainda não cantou A TV não ligou, não tem luz, não tem água, abre a janela, cadê a molecada? Não tem ninguém na rua, será que é feriado? Pego o telefone, vou ligar pro meu chegado, não tá dando linha, mas a conta eu paguei Chegou o jornal, li e me desesperei, sai a última notícia, o rei Jesus voltou Onde que a terra parou? Aviões estão caindo, o metrô não funcionou, terremotos, maremotos, o céu se abalou Da pior maneira eu descobriria, o que um crente lá na praça um dia me dizia Achei uma loucura, na hora eu nem liguei, o que eu vou fazer agora? Ai mano, eu já sei, vou dar um pulo lá na igreja, corri quebrei a cara Pela primeira vez, a porta tava fechada, o pastor sumiu Os membros, também poucas pessoas pela rua, pra onde eu vou eu não sei Lembrei das palavras que um dia minha mãe me falou, no dia em que a terra parou Vejo um pente como a bíblia se arrepende do passado, jora suas mágoas, estava desviado Tenta se matar, a morte não o quer, foram arrebatados os filhos e a mulher Também vi um pastor, gritando sem parar, sempre desviava a oferta da igreja Uma irmã pentecostal de mini saibatom, que não subiu com a igreja, isso não foi bom Vaidade, vaidade, como ela chorou, no dia em que a terra parou Vaidade, vaidade, como ela chorou, no dia em que a terra parou Você subiu ou você ficou? No dia em que a terra parou Como ela chorou no dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Aqueles que riam, não falavam, falavam, estavam chorando Sempre riam dos crentes fiéis que suas vidas iam levando Os índios achavam que tinham tudo, miseráveis prebeus Pois todos pegaram o cara que estão da grana de Deus O povo ele é escolhido, mano, sempre de rosto no chão No juízo de Deus, fica de fora todo ladrão A prostituta, o alcoólatro, o covarde, o homicida Aquele que tentou, cultir e viver, sofre a minha vida Lembro daquelas palavras que o meu amigo falou Tudo veio à tona na mente no dia em que a terra parou Encontrei um padre com um texto na mão Culpando as suas imagens por não lhe darem a salvação A sua história de pedra calada não lhe dava resposta Somente Jesus Cristo nunca vai, lhe vira nas costas Encontrei um budista, um muçulmano e um ateu Todos os tais que mais blasfemavam e culpavam a Deus Por terem ficado no mundo cruel Não subiram, não foram pro céu Buda e Maomé, enganação, todos jogaram os alel Era tarde demais, irmão, aí a esperança acabou Eu vi tudo isso no dia em que a terra parou Como ele chorou, no dia em que a terra parou Você subiu ou você ficou? Ah, no dia em que a terra parou Como ele chorou, no dia em que a terra parou O rei Jesus voltou, é, no dia em que a terra parou Meu relógio tocou, eu estava sonhando Acordei, saí da cama, logo saí correndo Peguei a condução, fui falar com algum pastor Contei pra ele do meu sonho Do dia em que a terra parou Várias pessoas sumiram, outras ficaram Eu fiquei, ele pregou sobre Jesus E sem demora eu aceitei Deus me revelou o que vai acontecer Escute meu irmão, o que eu digo pra você Um dia, Jesus virá e vai levar pro céu Um povo separado, escolhido todo o seu Na mensagem desse rap, Deus te revelou O que aconteceu, no dia em que a terra parou O mundo chorou, no dia em que a terra parou Você subiu ou você ficou? Ah, no dia em que a terra parou O rei Jesus voltou, no dia em que a terra parou Ah, no dia em que a terra parou A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão Você não sabe a hora que o Cristo lhe vai voltar É arrebatar a igreja, enquanto a vida vai dar esperança Aceita Jesus, porque um dia tudo vai acabar A terra vai parar, você vai subir, você vai ficar Isso aconteceu, no dia em que a terra parou E Jesus voltou, você subiu ou você ficou? A Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão A Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão